Nossa amiga, nem te conto, sabe pele, Torvik? Caralho, ele é brabo Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lance do bote não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Na onda do lance do bote não cansa Na onda da bala eu sento na vara Na onda do boldo, na onda do boldo Ford Ford gostoso, Ford Ford gostoso Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a topa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda do lanço, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boto, na onda do boto, na onda do boto Sabe o Peliton Vick? Caralho, ele é bravo Na onda do lanço, o bote não cansa Na onda da bala, eu sento na vara Na onda do boto, na onda do boto Forte, forte, gostoso, forte, forte, gostoso Na onda do lanço, o cete não cansa Na onda da bala, tu senta na vara Na onda do boto, na onda do boto Forte, forte, gostoso, forte, forte, gostoso Na onda do lanço, o cete não cansa Na onda da bala, tu senta na vara Na onda do bordo, na onda do bordo Pode, pode gostoso, pode, pode gostoso